Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para apresentar um super lançamento da Plenitude Distribuidora, que são essas bíblias que estão aqui do meu lado. Mas antes de mais nada, eu quero que você compartilhe esse vídeo com toda a família, todos os seus amigos, para que eles venham conhecer também esse super produto. E se inscreva no nosso canal. Estamos aqui para apresentar para vocês 12 capas que são exclusivas da Plenitude, onde fizemos 6 capas na versão NVI, nova versão internacional, e 6 capas na versão NVT, nova versão transformadora. Todas essas bíblias aqui estão com letra grande, esse é o diferencial delas. Além de possuir fitilho e a qualidade premium que você já conhece das nossas bíblias, agora elas também estão com a letra grande. E agora eu vou mostrar um pouco mais de como são essas capas, os detalhes delas, e como ela é por dentro. Essa aqui, na versão NVI, é uma capa com cruz, uma capa mais clássica, mais tradicional, muito pedida por todos, e atrás aqui está escrito Salvos pela Graça. Vou aproveitar para mostrar para vocês que ela possui letra grande, conforme eu já havia falado, onde vai facilitar um pouco mais a sua leitura, caso você tenha um pouco de dificuldade nas letras convencionais. E ela também possui fitilho, então todas essas bíblias aqui que eu mostrar para vocês vai possuir um fitilho para você fazer a marcação da sua leitura. Continuando aqui, nós temos essa outra capa aqui, Seja Forte de Corajoso, na versão NVI também. Todas elas possuem acabamento em verniz, então ela tem verniz localizado em toda a capa. Como você pode ver, ela tem um pouco de brilho. E aí tem o versículo aqui atrás e tal, e é o mesmo miolo que a outra, tá bom? Letra tamanho grande. Trazendo um conceito mais jovial, temos essa aqui, sobre o versículo de Ide e Pregar e o Evangelho, na versão NVI. Uma capa mais colorida, mais jovial, para a gente conseguir atender também todos os públicos que nos acompanham. Essa é um pouco mais clássica, mas sem perder o detalhe, né? Sem perder o toque feminino, temos essa preta aqui com essas rosas. Bem clássica, bem bonita. Nós já tínhamos essa capa aqui, agora está disponível para você na versão NVI. E o tamanho de letra grande, essa aqui é a Leão Forte. No mesmo aspecto, trouxemos mais uma floral, para você ter mais opções aí de bíblias femininas. Num tom mais rosado, mais rosê, né? Na verdade, um nude. Agora mostrando para você o modelo de capa NVT. Essa aqui é a Salvos Pela Graça também, e a gente fez uma adaptação na cor azul, para diferenciar aí NVI e NVT. Também com fitilho. Todas essas capas que eu vou mostrar para vocês aqui, possuem fitilho. Acabamento com verniz na capa inteira. Letra grande. E lembrando que esses modelos aqui estão na NVT. Essa aqui, remetendo ao versículo de 1 Coríntios capítulo 13, tudo crê. Também já tínhamos essa capa aqui na versão ACF, agora está disponível para você na versão NVT. A versão um pouco mais contemporânea, mais moderna, e que traz mais proximidade ao leitor. Mais uma opção de capa feminina. Bíblia buquê. Ela é um verde musgo, tá, gente? Não sei se vocês vão conseguir ver a cor certinho, mas é um verde musgo bem escuro. E por último, a capa de leão e a vé, que nós já tínhamos em outra bíblia também. E agenda. Também está disponível. E você pode adquirir a sua. Vou mostrar o interior da bíblia NVT aqui para você. Vê que também é letra grande. E possui fitilho. É isso, pessoal. Essas são as nossas novas bíblias NVI e NVT. Estão disponíveis no nosso site para você adquirir a sua. Não perca tempo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha com seus amigos e família. E se inscreva no nosso canal. Nosso site é o plenitudestribuidora.com.br E caso você tenha interesse em adquirir para revender esses produtos ou outros, com o preço mais acessível, acesse plenitudestribuidora.com.br Deus abençoe.